Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Desafios que aparecem aí na sua frente e sempre vem ser. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Você está disposto ou disposta a viver o novo? Novo, eu creio que é todo dia, né? Todo dia a gente acorda, cada manhã, por mais que a gente ache que a gente vai viver aquela rotina que sempre temos, mas sempre parece algo novo, algo diferente. E esses desafios, como é que a gente enfrenta? Estou aqui para bater esse papo com a Elayne Bastos. É pastora. Tudo bom, querida? Deus abençoe. Tudo bem. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez. Seja bem-vinda. E que Deus possa trazer muitos esclarecimentos acerca do novo, porque isso é de Deus. O novo é de Deus. É, eu creio. Obrigada, então. O seu ministério, você é pastora em que igreja? Igreja de Cristo, Niterói. Ah, tá. Lá em Niterói. Então, quem é aqui no Rio de Janeiro, então, é convidado para visitar a igreja? Isso, na Marquês de Caxias, 34, no centro de Niterói. Então, pronto. E também vai estar louvando aqui com a gente a Daniela Queiroz, que também já é de casa, né? É verdade. Obrigada, Dani, pela sua presença. Deus te abençoe. Obrigada. Muito bom estar aqui mais uma vez, Luana. Eu creio que essa vai ser uma tarde muito abençoada. Amém. E é isso que eu falei, né? A gente tem, acho que todo dia a gente acorda, se a gente achar que a gente vai viver a mesma coisa, seria tão sem graça, né? Sim. Muito sem graça. Até porque a própria palavra já diz, né? Que a gente, quando conhece a Cristo, a gente vive em novidade de vida. Nós somos nova criatura. Nova criatura. E vivemos em novidade de vida. Então, o novo é necessário. A rotina desgasta. Tudo que começa a ficar velho, fica cansativo, fica sem graça. E Jesus, ele nos incentiva a isso, a vivermos o novo em todas as áreas. Então, isso é essencial, a gente aprender isso. Alegremos-nos, regozijemos-nos, pois esse é o dia que o Senhor nos deu. Mais um dia, mais uma oportunidade. E oportunidades tem N questões que nós podemos abordar aqui acerca desse novo. E o novo é uma questão, assim, também, da gente procurar. Mas, às vezes, também acontecem imprevistos que nos obrigam a vivê-lo, né? E, às vezes, eu acho que é mais difícil quando a gente não se prepara para ele. Porque se a gente analisar, pensar, se preparar, se organizar, eu creio que viver coisas novas ficam mais leves, né? E, claro, com o Senhor Jesus, ainda é melhor. Porque a gente sabe que a gente não está só, né? Porque você enfrentar uma situação difícil e você olhar para o lado e não ver ninguém para te ajudar, mas quando você enfrenta uma situação, aí você olha para o Senhor e fala assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu caminho, me deu escape, me deu direção. Então, o discernimento, a sabedoria, tudo isso vem de Deus, né? Vem de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito. Ela fez grande diferença numa fase da nossa vida, quando eu ainda era solteira. E eu me lembro que Deus falou muito com a minha mãe e, através disso, toda a nossa vida mudou e mudou para muito melhor. Que é o seguinte, mudar pode ser muito doloroso, mas não mudar pode doer mais ainda. Então, às vezes, né? Muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, nós tememos as coisas novas, nós tememos sair da zona de conforto. Parece mais seguro. É, parece mais seguro, parece melhor. Só que, muitas vezes, Deus vai permitir situações inusitadas, inesperadas, incômodas, que é exatamente para nos instigar a gente se mexer. E correr atrás do novo, exatamente. Porque, se tudo ficar perfeito ali naquela zona de conforto, você nunca vai se mexer e partir para algo melhor e maior. E aprender coisas novas, né? Porque, desde que a gente nasceu, a gente está aprendendo, né? Nós estamos aprendendo a andar, aprendendo a falar, conhecendo de nós mesmos, né? É, o processo de aprendizagem, ele tem muito disso, né? Cientificamente, é assim que ele acontece. Você tem um aprendizado anterior e aí você se depara com um novo conhecimento. E quando existe esse encontro dentro do seu cérebro e vem aquelas sinapses neurais e dá o insight, que é o momento que os aprendizados se encontram e se acomodam, ali aconteceu o aprendizado verdadeiro. Esse que você não vai esquecer, não é só a memorização, é o aprendizado. Então... Profundo, não é superficial. Isso, que vai ficar, né? Que gera mudança. Por exemplo, quando a pessoa anda de bicicleta, o exemplo mais clássico, como você mencionou. Primeiro você engatinha, depois você anda e já dá uma corridinha. E quando a criança está um pouquinho maior, ela começa a andar de bicicleta e, de repente, ela tira a rodinha. Então, essa junção de conhecimento anterior com conhecimento novo vai assimilando o aprendizado genuíno. E eu creio que Deus faz isso também nos processos da vida com a gente, né? Um deserto anterior se une a uma nova aprovação e, de repente, você tem aquele insight e aprende o que Deus finalmente quer que você aprenda para avançar para o próximo estágio. Eu acho que uma das primeiras mudanças, né, de uma pessoa que tem um encontro com o Senhor, é essa mudança de ideologia, de pensamento, de comportamento, que ela passa a compreender que ela vivia um homem que andava na carne, né? Uma pessoa que era, de repente, só olhava para si. E aí, com o Cristo, com esse encontro, a gente precisa mudar toda a nossa concepção de que precisamos amar de uma maneira íntegra, íntegra e verdadeira, né, mais profunda que esse amor de Deus, que Ele nos manda, né, é muito maior do que muitas vezes nós havíamos praticado. Então, acho que essa questão é todo dia analisar. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Onde será que eu estou falhando? Como é que eu posso melhorar? Como é que a gente consegue enxergar isso? É, eu vejo que é um processo puramente do Espírito Santo, né, porque a nossa tendência é a gente se acomodar, a vivermos, já está bom, é desse jeito mesmo, eu não consigo, eu não consigo, é uma coisa muito latente dentro do ser humano. Eu não sei, eu tenho medo. Não sei como fazer, eu nasci assim, eu sempre fui assim, como mudar? Acho que a mudança, ela sempre assusta um pouco, porque a mudança, ela requer o esforço, é o que ela falou. Às vezes, Deus, Ele até nos expulsa dessa zona de conforto. Há um processo de expulsão natural, porque muitas vezes, se Deus não expulsar, a gente continua ali, naquela acomodação, naquela vidinha. A gente tem visto muitos jovens, por exemplo, já estão com uma idade, para casar, e às vezes, assim, ah, não, ficam colocando barreiras para essa mudança, né, de solteira, da vida de solteira para a vida de casada. E às vezes, a gente não sabe nem o que a gente está se metendo, porque, na verdade, a gente pensa que a gente conhece. Só conhece depois. Quando vive o casamento, vê que precisa ainda de muitas outras situações, muitas outras mudanças. Eu tenho chegado à conclusão que não é bom a gente bater nessa tecla, deixa os solteiros se aventurarem. Mas é maravilhoso o casamento. Quando chegar lá, eles descobrem. Cada um vai descobrir no seu tempo, dessa forma. E o desafio. É o apóstolo do Senhor, né, o casamento, porque é melhor estar acompanhado do que estar só, né? Sim, sim. É muito melhor quando você pode adotar junto, que não é só a tua força, mas você tem a força multiplicada, né? E família é precioso. Mas a gente tem visto, né, mas a gente tem visto como os jovens têm postergado isso, né? Então, deixado pra depois e fica em casa. E a gente tem visto, ah, não, mas primeiro eu quero dar prioridade pro trabalho. Estudo. E não dar esse passo. Como é que a gente poderia dar um conselho, né, pras pessoas que estão em casa? Em relação a essa fase da vida, dessa mudança, né, no casamento. Acho que vai muito da cultura que a gente tá vivendo hoje, né? A cultura é essa. Você tem que dar certo na vida, você tem que primeiro pensar na sua profissão, você tem que primeiro pensar em você, né, ser bem sucedido. Mas que está seguro nas coisas, né? Seguro nas coisas, no ter e não no ser. Quando, na verdade, a Bíblia, ela aponta sempre pro ser, né? E desde o início o propósito de Deus era esse. Senão não teria começado lá atrás, o Adão e Eva, aquela coisa, né? Deixar o homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua esposa, serão os dois, uma só carne. Isso é um processo natural. E quanto mais a gente deixa pra depois, e os jovens estão deixando acontecer isso, deixar pra depois, fica mais difícil. Porque você cria resistência, você cria cultura, que é individual, né? Exatamente. E aí você acaba tendo dificuldade no relacionamento a dois, onde vem dois pessoas, já vem com duas cargas, mas se tiver mais enrijecido, é mais difícil ainda, né? Então, construir esse crescimento, essa maturidade juntos, é maravilhoso, né? Seria o ideal. Ideal. Acho que mais fácil, né? Quanto antes, mais fácil. Mais fácil. E eu aconselharia os pais, porque eu penso que os pais dessa geração que a gente tá aqui comentando, eles trouxeram muitas dores da sua juventude, né? Muitos erraram na escolha por falta de instrução, muitos erraram, enfim... Até por falta da luz do Senhor, né? Isso, por cometerem pecados, isso que eu ia falar. Então, eles trazem essas dores, às vezes, de terem passado necessidade. Essas culpas, né? Traz toda essa carga e, tipo assim, acaba projetando nos filhos, ó, você pensa bem, pensa muito bem antes de fazer, toma muito cuidado, não sei o que aquela coisa, né? Opressora. Até acabar com a sua vida, com o seu futuro. É, você vai acabar com tudo e tal. Então, por um lado, é bom porque dá um alerta pra, tipo assim, não seja inconsequente como eu fui. Mas tem que ter... Não seja ingênuo também. Isso, mas tem que ter um equilíbrio aí de chegar uma hora de perceber que tá na hora dessa águia ser jogada do ninho, né? Pra criar asas, tá na hora. Pega essa águiazinha e joga ela pra ela bater as asas e aprender a voar. E tem a questão do aprender a amar, né? Porque é uma mudança de pensamento. Porque a gente pensa, olha muito pro amor como um amor romântico. Um amor que é colorido, que é cheio de flores, né? E castelos e caixão. E, na verdade, o amor é isso, é sustentar um ao outro, né? É ter paciência, é acreditar no outro, que o outro pode vencer, né? É confiar no outro, é ter fé no outro. Então, esse individualismo é prejudicial, né? Sim. Porque gera uma direção que, às vezes, nos deixa muito distantes do propósito de Deus pras nossas vidas. Eu acho interessante alertar isso, né? Pras mulheres, pras família que tá em casa. Porque será que você, às vezes, pode estar dentro de um casamento, vivendo isolado, né? Eu vi esses dias uma foto de uma revista que tava uma família inteira num parque e todos com o celular na mão. Isso é normal hoje, né? Olhando e tavam ali juntos, mas não tavam vivendo. Acho que também é... Que tal gerar essa mudança? Mudança de ficar usando todo o tempo o celular. A gente fica tão conectado e mudar pra viver mais conectado com as pessoas. Com conversas, com diálogo, com toque. E muitos filhos têm sentido essa falta, né? Ao ponto de almejarem ter a presença dos pais pras atividades mais simples. Não as mais elaboradas, mais conectadas. Então, realmente, esse é um desafio. Mas todo desafio exige da gente um empreendimento de força, de energia e de esforço. É isso que muitas vezes deixa a gente na acomodação, né? Achar que vai ser mágico, que vai ser espontâneo, que vai brotar uma vontade sobrenatural que vai nos impulsionar a fazer com muito prazer, com muita alegria. Nem sempre, né? Tem que se concentrar, né? Tem que se concentrar, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar da gente. Acho que a decisão é sempre fundamental em tudo. Toda mudança, todo novo, começa com uma decisão. E a decisão não quer dizer que tem a vontade. É. Ah, eu decidi, automaticamente, tudo dentro de mim mudou. Não, tudo começa com uma decisão na minha mente. Eu quero isso porque é melhor. Encontrar uma necessidade, né? Exato. Encontrar aquela necessidade, por exemplo, se não está sendo bom, o relacionamento dentro de casa não está bom, nós precisamos mudar, o que eu preciso fazer? É abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas e principalmente da história do celular, que a gente não vê hoje, por exemplo, a mesa. A mesa é uma coisa sensacional, a mesa no lar, numa família. Para educar, para o diálogo. Para educar, para trazer comunhão, para conhecermos um ao outro, compartilhar, tudo envolvido. É uma aliança linda que a gente vê muito pouco hoje. As pessoas comem rapidamente. Correndo por causa do trabalho, por causa das coisas que precisa fazer, né? Daqui a pouquinho a gente volta para falar. E às vezes nem é isso. Mas sobre isso é, às vezes nem é isso, né? Às vezes é. Mas para continuar batendo com papo. É, é o de mudar lixo. Quero convidar a Dani aqui para vir cantar aqui para a gente. Vamos adorar o Senhor com a música Atenda. Amém. Aí, ó, vamos falar de família. Minha tenda necessita ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará o meu lar Minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá O meu lar O meu lar é hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transportará No meu lar No meu lar Haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda não se avalará A minha casa Está firmada na rocha A minha casa É abençoada Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família É abençoada Minha tenda não destruirá Minha tenda necessita ter estacas bem firmadas Na palavra que sustentará o meu lar Minha tenda, minha casa É o Senhor quem faz morada Tempestade não destruirá O meu lar É hora de firmar na rocha As estacas para suportar A glória que transportará A glória que transportará No meu lar Haverá um sinal Haverá um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda não se avalará A minha casa A minha casa Está firmada na rocha A minha casa É abençoada Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família Minha família É abençoada A minha casa A minha casa Está firmada na rocha A minha casa É abençoada Na minha casa Na minha casa Cristo com a gente mora Minha família É abençoada A família É um projeto de Deus Que jamais acabará Que Deus abençoe a sua casa Em nome de Jesus No último bloco A gente ouviu A Dani Queiroz Cantando pra gente Uma música linda Falando sobre a família De estar firmada na rocha Que não é qualquer coisa Que vai abalar E eu acho que essa questão É muito interessante Sobre a nossa postura Diante do novo Como é que eu faço Pra ter firmeza Força Fé E não me abalar Com as circunstâncias Que são promovidas A gente falou Muitas vezes por Deus Muitas vezes pelos nossos erros É pra sociedade Enfim Acho que o maior segredo Penso está na base É que se você constrói tua casa Na areia A Bíblia já diz Que vem a tempestade Vem os rios E ela vai cair Mas se a base É a rocha E tem que estar profunda Tem que estar profunda E tem que ser Cristo É a nossa base Não quer dizer que não vai ter tempestade Vem Vem momentos que a gente fala Senhor O que está acontecendo Por que essa luta Por que essa dificuldade Mas ela não vai ruir Eu acho linda a fé do cristão De saber assim Eu posso estar passando por lutas Mas eu tenho fé Que Deus está comigo Isso Pode qualquer um ter me abandonado Pode eu não ver a luz no final Assim a saída Mas eu sei que estou segura Porque o Senhor está comigo Sei Sei quem tem crido E ele é fiel Então a gente fica agarrado nessa promessa Então eu penso que a base é fundamental para tudo Para você se manter firme Aos princípios Porque o que a gente mais vê hoje São os princípios Tentando ser Deturpados O tempo inteiro Nós somos confrontados A mudar alguma coisa Na nossa casa Na nossa vida Porque isso é normal Vamos atualizar É moderno Eu acho interessante você falar isso E destacar Que nem toda mudança é necessária É necessária Exatamente Existem coisas que sempre vão ser do mesmo jeito Você atualiza algumas coisas Mas o fundamento é o mesmo A base A base é a mesma Então a base eu vejo como princípios São os princípios de Deus Que não podem ser trocados dentro do seu lar A gente já falou isso lá atrás Sobre tantas coisas que a gente está dando lugar A mesa está dando lugar O que é cada um se conectar com os que estão fora Os que estão dentro mesmo Estão perdidos dentro do seu próprio lar E pessoas que elas não estão conectadas Não têm um relacionamento saudável São pessoas muitas vezes inseguras Fracas Sim Emocionalmente Qualquer coisa pode abalar ela A pessoa que se isola Ela não tem um abraço Ela não tem um diálogo saudável Para ninguém dizer para ela Não, não é esse o pensamento Você está pensando errado Calma que você é mais forte do que você imagina Não tem ninguém para animá-la Então Quem sabe essa mudança não seja No comportamento que você está tendo no dia a dia Porque como você falou Não tem mais a mesa Então não tem o diálogo Será que não está muito corrido? Não está na hora de dar um freio? Frear tudo Uma passagem interessante para esse momento É quando Jesus é tentado no deserto Ele foi levado pelo espírito Mas para ser tentado pelo diabo Que é uma combinação muito interessante Ele ia começar o ministério Isso aí E quando Jesus o tempo todo é ali testado A resposta dele sempre é Mas está escrito Mas está escrito É a base Então hoje a gente tem assim Essa coisa movediça Dessa relativização De princípios e de valores Que não podem ser relativizados E eu acho que é isso Que tem roubado a fé A incredulidade tem entrado por aí Então eu creio que Para você conseguir perseverar Como você perguntou para a gente inicialmente Você precisa acreditar de fato e de verdade Que o que está escrito É fundamento Não será alterado Não será removido As circunstâncias estão dizendo ao contrário Mas eu continuo Declarando Crendo No que a Bíblia diz No que está escrito E certamente no final da guerra Satanás vai ter que recuar Porque foi o que aconteceu no deserto Ele teve que recuar E o que eu acho linda É que depois os anjos vieram e serviram É verdade Sempre vem uma benção Depois de uma prova É verdade Eu creio que o Senhor Eu sempre preparo aquilo que vai realmente nos abraçar Sim Nos consolar Porque como eu falei Tem mudanças que a gente escolhe Ah, eu quero um emprego novo Eu quero Uma postura nova minha Mas tem situações de uma morte Uma doença Que se a gente não tiver essa base A gente pode fraquejar E aquilo nos abalar de tal maneira Que pode gerar uma situação desesperadora Então, a gente está falando aqui sobre Ter a palavra como fundamento E também essa palavra Quando ela mora no coração Nos prepara para essas mudanças radicais E fala assim Mas eu creio que o Senhor cura Mas eu creio que o Senhor consola No momento de perda Então a palavra Sem dúvida nenhuma Faz diferença para aquele que quer crer Faz e crer Como trazer essa palavra para a prática Eu penso que o fundamental É você não deixar de entender Que Deus está no controle de tudo E Ele está no controle Quer dizer que mesmo na morte Na doença Na adversidade Ele continua no controle Não é o que a gente quer Quem é que se prepara para a perda? Quem é que se prepara para a tempestade? A gente nunca está preparado Ainda que a gente saiba A Bíblia está ali o tempo todo dizendo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Mas quando ela chega Não é fácil para ninguém Totalmente pronto Totalmente pronto Mas uma coisa fundamental É a gente não perder a fé De que Deus Ele continua no controle E se Ele está no controle Aquilo que está fora do lugar Ele vai colocar no lugar Aquilo que está desajustado Ele vai ajustar Ele vai consolar Ele vai trazer o refrigério Ele vai capacitar Ele vai capacitar Ele vai fortalecer Ele vai te dar Todas as ferramentas Que são necessárias Nesse momento Então quando você crer Que Ele está no controle Você vai automaticamente Buscá-lo Não tem força Como o Josafá falou Não tem força A gente não tem poder Não tem nada Mas os meus olhos Estão fitos em Ti Sobre o que é interessante Maravilhoso isso Realmente Os olhos estão ali no Senhor A confiança está no Senhor Eu lembro da situação Por exemplo de Noé Noé ele estava ali sozinho Isolado Sob a sua família Com o objetivo E um sonho Que Deus tinha colocado No coração dele A gente também Às vezes se vê Em uma situação assim Que parece que só a gente Está pensando Que aquilo vai se dar certo Mas vai fazer uma arca Aqui no deserto Aqui nessa situação Não tem água Como é fazer uma arca Desse tamanho Para quê Então existe muito questionamento Mas por que você vai mudar Por que você vai mudar De emprego Mas por que você vai casar Mas por que você vai mudar De cidade Morar em outro lugar E acho que ter essa convicção Que o Senhor quer Porque o Senhor vai me guiar Porque Ele está no controle Ele vai me dar Cada dia O discernimento E o entendimento completo Porque a gente não tem Eu creio que Noé Estava construindo aquela arca ali Mas ele não tinha tanta noção Ele foi só obedecendo Às vezes a gente precisa A gente precisa disso No momento de mudança Obedecer Você tocou num ponto Muito interessante Sobre as pessoas Não acreditarem E eu creio que seja fundamental A gente muitas vezes Tem que trabalhar no silêncio A Bíblia diz que Maria Ela ia recebendo As profecias acerca de Jesus E ela ia guardando No coração Até o momento certo De ser revelada Como a mãe Do Salvador Então Às vezes A gente se empolga Quer contar para as pessoas Porque eu decidi emagrecer Ou eu vou fazer um curso novo Enfim Coisas assim mesmo São pequenas coisas Pequenas coisas E aí vou me mudar de bairro Então vem assim aquela voz Ah, mas está tudo muito caro Ah, mas você não vai conseguir Ah, crise Ah, isso Ah, aquilo Então muitas vezes A chave desse sucesso aí Está no silêncio Se preparar no silêncio E aí só colocar o rostinho em cena Quando Deus já tiver dado ali a vitória Apesar que também é fundamental Quando a gente Quando é necessário Ouvir opiniões Sim É, dependendo Tem hora de trabalhar no silêncio Que é maravilhoso Mas tem hora de ouvir Porque às vezes está tão envolvida emocionalmente Depende muito da situação Tão empolgada numa situação Por exemplo, apaixonada Como a gente falou Mas aquela pessoa não é para você E às vezes está todo mundo dizendo Calma Espera Não é um freio E aí é bacana também Ouvir as outras pessoas Para a gente não cair em um erro Esse é um ponto até interessante Do ouvir nessa fase Do estar empolgada para o relacionamento Porque quando está empolgada É a paixão E uma das características da paixão É que ela cega A pessoa não consegue enxergar E dificilmente ela vai buscar um conselho Ela ouve, mas não escuta Ela ouve, mas aquilo já está muito pré-definido Eu vou falar uma coisa De experiência própria Vou acabar expondo o meu próprio testemunho Quando a pessoa está num vento assim Num vento contrário Num vento contrário Num relacionamento assim Que não está sendo edificante Eu acho que ela nem precisa buscar conselho Porque todo mundo ao redor já começa A falar Eu tenho que abrir o ouvido, né? Todo mundo começa a falar É para escutar as pessoas Por cuidado, por zelo Por amor, é Sem dúvida alguma A multidão dos conselhos Ela traz sabedoria Mas tem algumas mudanças Vou dar um exemplo clássico Quando você quer emagrecer Se você começa a falar para todo mundo Que você quer emagrecer Parece que todo mundo vai vir te oferecer comida É, chocolate Entendeu? Todo mundo vai te oferecer pizza, comida Então vai dizer É, porque você vai ficar fazendo dieta Você está numa festa Se tiver É, vai de boba Você não está tão gorda Não está no furo de palma assim Só hoje Você está tão bem Você não está gorda não Só hoje Qual é o problema? Quem falou que você está gorda? Então eu acho muito interessante esse gancho Estou disposta a viver o novo? Estou disposta a me determinar? Daqui a pouquinho a gente volta Com mais Espaço Filminha Não sai daí Eu estou aqui Senhor Por a mim Eu agir Quero sentir Traga-me Teu fluir Me vai chegar Junto a ti Eu estou aqui Senhor Lava-me Vem agir Com teu poder Hoje em mim A vitória Hoje eu vou conseguir Embedese Aquele homem Encontrou A cura Que ele No tanque Esperou A cada dia A aumentava Sua dor Por tantos anos Ele soube esperar E não foi pelo agito das águas No seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história Hoje ele vai mudar Traz a pura reino Traz a pura reino Traz milagres e libertação Traz milagres e libertação Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui Senhor Lava-me Teu agir Quero sentir Traga-me A vitória A vitória A vitória Hoje eu vou conseguir Em vez de ouvir Em vez daquele homem Encontrou A cura Que ele No tanque Esperou A cada dia Aumentava Sua dor Por tantos anos Ele soube esperar E não foi pelo agito das águas No seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história A sua história Hoje ele Ele vai mudar Traz a pura reino E o som Traz milagres e libertação Teu amor me para ir além E romper com a dor Que há em mim No seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história Hoje ele Ele vai mudar Traz a pura reino E o som Traz milagres e libertação Teu amor me para ir além E romper com a dor Que há em mim Traz a pura reino E o som Traz milagres e libertação Teu amor me para ir além E romper com a dor E romper com a dor E romper com a dor Que há em mim Ouvimos cura reino Ouvimos cura renovo e unção Vem bem para cá Para a gente continuar O nosso bate-papo E é isso né Que lindo A gente viver o novo Esse renovo né E Jesus quando ele entra Ele transforma mesmo Transforma Ele traz Ele traz Novidades de vida Eu lembro Logo que eu citei o Senhor Jesus Eu tinha alguns amigos Mas eram amigos que não me levavam A um caminho certo né Era mais assim De festa e tudo E uma das coisas que Logo mudou Foram as minhas amizades É interessante porque Às vezes a gente não está Tão disposto assim né Para deixar as coisas para trás Analisar Será que O que está fazendo bem O que está fazendo mal Acho que se você começar a olhar assim Você começa a se libertar daquilo Por que você vai querer continuar Com aquilo que está te fazendo mal né Que tal construir algo novo né E às vezes pode ser Uma amizade Uma amizade ruim Pode levar para o caminho os ruins né Uma amizade boa Ele também pode te direcionar Um caminho bem melhor Já que a gente está nesse tema de mudanças Tem uma teoria Que ultimamente ela tem sido muito trabalhada Do contágio social E muitas vezes a gente Está com um contágio negativo Foi o que você acabou de testemunhar E a gente não se dá conta E aquelas pessoas infelizmente Elas estão te puxando para baixo Gostei muito do que a pastora falou Aqui no intervalo Empurrando né É verdade Empurrando Estou errando Sobre Você escolher alguém Que tem um sonho Do seu nível para cima né Alguém que sonha menos Que você provavelmente Vai te empurrar né Vai te atrasar É fato que a gente tem que amar Todas as pessoas Mas ser nossa companhia Ser nosso conselheiro Confidente Isso aí Aí tem que estar realmente Aquele contato mais Íntimo né Isso Bíblicamente isso é muito claro né Porque quando se diz Que as mais conversações As mais companhias Algumas traduções Corrompem Os bons costumes Então se a gente quer Mudar de vida Mudar O nosso jeito A gente Como você abordou aí Principalmente no nosso início Da caminhada com Jesus Isso é fundamental Nós fazermos escolhas Acerca de companhias Por quê? Porque são as conversas É aquilo que a gente ouve Ambientes Exatamente E hoje a gente ouve muito também Sobre as crenças limitantes E tem muita gente sendo limitada Por crenças antigas Por quê? Porque está preso lá atrás Está andando com Jesus Mas na verdade As crenças são antigas E tem que deixar para trás Tem que ser liberto Nesse sentido Eu não estou falando De uma libertação De pensamento Renovar o entendimento A questão do perdão Sim Então assim Quando a gente perdoa Nós mesmos Perdoa as outras pessoas Isso é libertador Libertador Que te possibilita Viver algo novo E não mais naquela Amargura Na dor do passado Mas Numa vida Leve do presente Nova 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 Independente do que você viveu Porque assim Com Cristo O que foi Que passou Não importa Se a gente se arrepende Ele perdoa Ele cura É lógico Porque a lei Diz que a gente tem Que apedrejá-la E aí Ela traz ela Para perto de Jesus E Jesus fala assim E fica aqui Calma Na dele Pensando É muito interessante Aquela passagem E perguntando Bom Se vocês acham correto Quem não tem pecado Tire a primeira pedra E aquela mulher Depois levanta a vista E olha E ele pergunta Cadê os teus arquitetores Exato Que não estão mais aqui E ele promove Na vida dela Uma novidade Agora vai E não pegue Só que tem uma diferença E não pratique mais A mesma coisa E essa questão Do entender Para eu viver Algo novo Eu preciso mudar Meu pensamento Meu comportamento Às vezes relacionamentos Às vezes até A forma de vestir De falar Para poder ser Uma pessoa mais madura Educada E levar a luz De Jesus É aí Eu me lembrei De uma Uma cientista Chamada Amy Cudd Que ela fala Sobre essa questão De você mudar O exterior Para você treinar Para você educar O seu interior É que às vezes A gente prega muito Sem dúvida A mudança que seja De dentro para fora Claro Principalmente a mudança espiritual Mas essa coisa De você começar a mudar Às vezes o jeito de falar O jeito de vestir Você vai se reeducando Então isso é muito importante também É porque às vezes É a conexão do tempo O de dentro para fora É fundamental Mas tem coisas Que você já tem que Automaticamente mudar fora Isso aí Para que a mudança De dentro Também aconteça Porque imagina Você vai esperar Você primeiro Está totalmente curado Totalmente transformado Para que no seu exterior Ou algo aconteça É algo automático Não vai acontecer nunca Nunca Tem coisas que a gente Já tem que promover Essa mudança Já determinar A partir de hoje Vou mudar Minha vida Vou mudar Meu jeito de falar Lógico que é uma briga Constante Porque Nós somos esponjas A gente Desde pequena A gente vai só absorvendo É o que a gente ouve O que a gente vê O que a gente assimila De repente você se vê No momento que você Começa a perceber Que você precisa mudar Muita coisa Mudar Sabe o que eu acho lindo É que o Espírito Santo Jesus aí falou Hoje vocês estão vendo Eu fazer Mas daqui a pouco Vocês vão poder fazer Com o mesmo poder Que eu tenho Coisas até maiores E até mais Então assim Hoje nós temos Nós temos A partir do momento Que o Senhor Jesus Morreu na cruz Para nos salvar Ele levou todo julgo Sobre si Toda dor E aí Foi Sepultado Depois ressuscitou No terceiro dia E subiu ao céu Mas disse a promessa Que ia deixar Para nós Um consolador E o Espírito Santo É aquele que dá fruto Sobre a nossa vida De fé De amor De alegria De domínio próprio Ele nos dá O discernimento Para entender Qual o caminho Nós devemos andar E vai nos acordando Nos despertando Para esse novo É A questão do fruto É linda A gente para aqueles Nove gominhos ali É desafiador Principalmente quando Chega aquela parte Da temperança Que mexe com temperamento Mas é o meu temperamento Mas o temperamento Não muda Até porque deixaríamos De ser quem somos Mas ele é controlado Pelo Espírito Santo Isso que é lindo Aí a pessoa que era Pedro Explosiva Explosivo Fala o que penso Não E começa a pensar Para falar Não perde Sua característica Mas uma coisa Mais equilibrada Mais dentro Do controle Mais abençoada Bom Daqui a pouquinho De volta Com mais Espaço Menino Não sai daí Hoje estamos falando Sobre Viver o novo Estamos dispostos A viver o novo E eu tenho certeza Que esse programa A gente vai ter um bate-papo Aqui Mas já abençoa Muitas vidas Então se você conhece Alguém aí Que ainda não está ligadinho Na Boas Novas Manda um WhatsApp Para ela Compartilha De repente Um programa nosso Lá no Facebook Ou então No Instagram E aí chama ela Para assistir A Boas Novas Porque nós estamos aqui Com essa intenção De promover Novidade de vida De te auxiliar Também Com a luz Do Senhor Jesus Que sem dúvida Nenhuma Ele é aquele Que nos capacita Eu quero agradecer As nossas parceiras Estamos chegando No final do nosso programa Esse é o último bloco E eu estou aqui Vestindo Um look Preto básico Eu achei nada básico Com esse bordado Aqui Lindo Esses babados Esse detalhe Desse laço Cor super feminino Bem elegante O preto é bom Para toda hora Mas quem sabe Colocar algo novo Uma flor Um babado Faz toda a diferença Te deixa ainda Mais ousada E eu estou aqui Esse vestido Esse look É da Teodora Veste E lá Eu quero te convidar Para entrar No Instagram deles Que tem vários Visuais Para todos os gostos Para aquele dia Que você está mais Alegre Que quer usar mais cor Para aquele dia Que você está mais romântica E também Passa lá Na Fireuse No Instagram deles Que temos peças Lindas Semi joias Para complementar E deixar você Ainda mais bonita Estou usando hoje aqui Esse anel dourado Escovado Lindo E esse brinco Com essas pedras Detalhes de verde Com desenhos geométricos Também Que deu um charme Para compor Todo o look Obrigada Teodora Veste E também Fireuse Semi joias Por participar aqui Do programa Comigo Sem vocês Não sei como seria Não repito o look Por causa deles Estão sempre Arrasou E causando algo novo Acho que assim Também Até nisso Que a gente estava falando De se cuidar Às vezes a gente está Um tempo aí Que por exemplo Virou uma mãe E é difícil Nisso da gestação Você fica lá Meio cansada Não quer fazer nada Não quer sair de casa Às vezes Para proteger o bebê Ou às vezes Por conta da correria Mesmo do dia a dia Mas Renove Que tal Se arrumar Acho que tudo isso Faz a gente se sentir melhor Cortar o cabelo A gente está vendo A pastora Elane Com um corte Bem moderno Então assim A gente acordar Para a vida E ver assim Será que eu estou No caminho certo Ou o que eu posso mudar O que eu posso gerar De novo Que vai animar O meu dia Ou animar A minha vida O meu casamento Meus relacionamentos Como é que a gente faz isso Que mais a gente pode Dar de dica Para as pessoas Que estão em casa O que eu posso fazer De novo O que faz bem Tem tanta coisa hoje Que fica até Uma dica até fácil Mas Para começar Tem que partir de nós A gente querer essa mudança Não se acomodar Nessa história De deixar o mesmo cabelo Não vou fazer nada Não vou me arrumar Até porque Tem muito essa coisa Da religiosidade Que cai muito nisso Se eu me arrumar E aí Será que eu estou saindo Do padrão Que na verdade Tem um bom senso Tem um espírito santo de Deus O equilíbrio O equilíbrio E a gente tem ferramentas Hoje demais E para a gente Se sentir bem Eu penso que isso é fundamental Você se cuidar Que é aquela questão Da autoimagem Que gera autoestima E a gente vê Tantas mulheres hoje Sem nenhuma autoestima Isso traz Para o casamento O problema Porque a mulher Quando ela não Tem uma boa imagem De si mesma Ela não está bem E se ela não está bem Ela vai trazer problemas Para o relacionamento Pode ficar muito carente Ou muito ciumenta Muito ciumenta E enfim Isso aí pode ir Para outras questões Então é importante A gente se sentir bem A gente Por exemplo Malhar Exercício físico Porque além de cuidar do físico É saudável Saudável A gente tem que ter Uma vida saudável A gente tem que pensar No bem estar Na saúde Porque às vezes As pessoas confundem Quando você fala Porque você tem que ir Para a academia Tem que fazer um exercício Uma atividade É só na questão Da estética Do exterior Não Eu vejo muito além Eu acho que muito mais Pela questão interior De você estar bem De você ter disposição De você ter saúde E como Adain Falamos de baixo do olho A gente mudar Às vezes até em casa Tirar os móveis do lugar Às vezes não tem dinheiro Para comprar um sofá novo Põe uma capa Olha Muda de lugar Faz alguma coisa diferente Eu faço isso demais Sem vocês Eu gosto disso Se eu estou podendo Comprar Eu vou lá Vou dar um jeito De arrumar Muda alguma coisa Bota uma cortina diferente Eu faço uma arrumação nova Na sala Pinto Até pintar eu pinto Faço pátina Faço textura Uma almofada no sofá Já vai causar Uma coisa diferente Vazes, flores Traz uma cor Ao ambiente Quer ver uma coisa legal A gente já falou Sobremesa aqui Mas por exemplo A mesa De vez em quando Eu faço algo diferente Eu vou arrumar Aquela mesa Com tudo mais Mais elegante Não é mas vem alguém de fora Como é que casa Não É pra gente Amor Costuma até pegar o prato Montar a comida Tipo restaurante Tipo gourmet Bota tudo bonitinho No prato Por que não gente A vida é tão passageira Se a gente não puder aproveitar hoje Isso é bom demais Então faça alguma coisa diferente Viva um novo Busca um novo Se inspire em amigas Que pode também te abençoar Muito obrigada Pastor Elayne Pra sua companhia aqui Pra essas dicas Pra compartilhar do Senhor Obrigada Volta sempre Com certeza É um prazer sempre Estar aqui com vocês Amém Que todos que estão nos assistindo Que você mude alguma coisa Mude em você Mude na sua casa Mude principalmente Em primeiro lugar Na sua vida com Deus Queira uma vida Ler mais a palavra De buscar mais De ter intimidade com Deus Isso promove tudo isso Que a gente falou aqui Que acho que isso é a base E é fundamental na sua vida Viva o novo O novo é de Deus A novidade de vida É pra todos aqueles que creem E ter Jesus como Senhor Verdade Obrigada Elayne também Pra sua participação sempre A casa é sua Já sabe né Amém Obrigada Luana Muito bom estar aqui E pras nossas queridas Amigas aí que ficaram ligadas Eu quero finalizar dizendo o seguinte Comece acreditando Que você pode mudar né Comece removendo a ideia De que não se pode mudar Você pode sim Você é capaz sim De tudo É só você colocar o Senhor na frente Depender dele E empreender força Coragem Que você vai conseguir sim É verdade Se Deus é por nós Quem será contra nós Então nenhuma ferramenta Vai vir contra nós Porque ele cuida de nós E nós vamos avançar Todos os dias Obrigada a você Que nos assistiu aqui Na Boas Novas Continue na nossa programação Tem muita coisa boa Pra te abençoar A gente vai cantar Uma música? Vamos lá Danha Vem pra cá então E vamos adorar o Senhor Finalizando esse momento Com Ele é o Senhor Deus abençoe Para sempre eu vou viver Te adorar o Senhor Para sempre eu vou dizer O teu nome Jesus Para sempre eu vou te amar Declarando Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Verteu seu sangue Na cruz Sobre si Levou os meus pecados Trouxe alegria E paz sobre todos Ele exaltado Verteu seu sangue Na cruz Sobre si Levou os meus pecados Trouxe alegria E paz sobre todos Ele exaltado Ele é o Senhor Sobre todo nome Exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Ele vem Ele é o Senhor Sobre todo nome Exaltado Ele é o Senhor Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem